Deus fala comigo, fala conosco Deus Foi uma experiência muito maravilhosa, muito assim Eu fui constrangida pelo Senhor em todo o tempo Fui constrangida pelo amor dEle em todo o tempo Nós queremos ouvir o sussurro do meu coração, Senhor Em nome de Jesus Todo mérito é do Senhor, sabe? Mas eu cheguei assim, depois de ser triturada pelo Senhor Assim, ai meu Deus, outra coisa que eu passei E que, Senhor, feridas que foram fechadas, assim O Senhor transformou minha vida Não por completo, porque isso é a cada dia, né? A cada dia buscando a santidade do Senhor A cada dia buscando se renovar O Senhor me levou a lugares mais altos Mais altos, lugares mais altos A tua vontade é boa, perfeita e agradável 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 Eu merecia O Senhor me colocou nesse lugar de honra Eu só tenho a agradecer a Ele por tudo, né? Por essas canções Tua glória vem ao céu Na terra Tua glória vem ao céu Na terra O meu céu, 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 no meu espírito E em verdade Eu me conto Me mostro aos meus férios Então o Senhor me usa do jeito que eu sou, sou muito grata a Ele por isso. Para entrar no santo lugar, quero ser tudo o que sou, é pra ter louvor, é pra ter louvor, pois contigo vou viver só sempre. Se eu não, declare, usana, usana, usana nas alturas. Não sei por mais de Ti, com o pelo respirar, com o pelo caminhar. Eu queimo de amor, eu queimo de amor, que é a Tua presença, eu queimo de amor. Sim, Deus. Com o desejo santo, queima o fogo santo. Tua presença, eu queimo de amor. Amém. 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 Tua voz me chamando